Música Surge a partir da minha trajetória um ponto que pra mim se tornou também central pra pensar não só o Brasil, pensar o mundo, pensar o nosso país, pensar esse momento. É o fato de que, ao estudar essas questões todas, cheguei à seguinte conclusão. Eu, pra ser intelectual, eu preciso conhecer a tradição. Faz parte de ser intelectual conhecer a tradição. Não apenas a tradição, que é a tradição daquilo que me constitui enquanto homem negro, que é fundamental, mas conhecer a tradição também que está por trás dos discursos, das estruturas, das formas, daquilo que me cerca. Então eu tenho muito problema com certos discursos que dizem o seguinte, não, você não tem que estudar isso aqui porque isso é cor de branco. Exatamente porque a cor de branco tem que ser estudada. Porque, como dizem certas tradições africanas, a maldição só pega quando você sabe falar a língua daquele que você quer amaldiçoar. Então, nesse sentido, eu preciso conhecer quais são as linguagens que me colocam no lugar de negro. Quais são os discursos que sempre me colocam nesse lugar. Então eu preciso conhecer a tradição da filosofia, chamada filosofia ocidental. Mas eu preciso também entender como se constituem as tradições de lugares em que o mundo acadêmico não costuma percorrer. Eu quero entender também como funciona o pensar em África. Quero conhecer como funciona o pensar na China, como funciona o pensar na América Latina. Há um pensamento latino-americano, indígena? Eu quero conhecer também. E eu acho que isso é pluralidade. É isso que nos enriquece. Então, vejam só. Nesse sentido, eu acho que eu me paramentei para entender as questões que estão aquém da questão racial. Isso me coloca numa posição em que eu posso debater com a comunidade acadêmica, intelectual, de igual para igual. Que eu conheço a linguagem. Mas qual é o problema? Por que eu me sinto intelectual? E o intelectual capaz de entrar nas discussões da maneira mais incisiva? Fazendo um papel que eu acho que é o papel dos intelectuais. Esse é o papel dos intelectuais de fato, que é se inserir nas grandes discussões do seu tempo e projetar possibilidades não só de compreensão do seu tempo presente, mas também de criar pontes para o futuro. Todo o papel do intelectual é um papel político. E nesse sentido, eu acho que eu tenho condições de entrar nas discussões, das grandes discussões, mas eu tenho uma questão que me faz ainda mais especial e que faz os intelectuais negros serem ainda mais especiais. Eles não apenas falam da tradição, daquele que constitui a vulgata do mundo acadêmico, mas ele também é capaz de falar de uma questão central e que parte do mundo intelectual não trata, que é a questão racial. Então, exatamente, eu sou um intelectual e que, de alguma maneira, tento sempre me colocar dentro das tradições daquilo que constitui o que de melhor essa palavra intelectual quer significar, porque eu sou capaz de falar de política, sou capaz de falar de teoria do Estado, sou capaz de falar de teoria econômica, mas sou também capaz de falar de raça. E colocar isso tudo numa perspectiva em que essas coisas não se separam, em que essas coisas não são cindidas. E colocar isso tudo numa perspectiva em que essas coisas não se separam.